Agora sim a matéria, a matéria da Academia Movimento, você vai ver tudo que tem lá e não é uma matéria só de propaganda não, é uma matéria bem engraçada, o apresentador teve que ralar, suar lá pra ganhar uns quilos a mais, você vai ver no final da matéria como que o apresentador ficou e eu ganhei uns quilos a mais sim que vocês vão ver na matéria, você vai ver, tá comprovado aí na matéria, solta aí a matéria da Academia Movimento! Isso aí pessoal, estamos aqui na Academia Movimento, Academia do Fernando, nosso amigo, dezembro chegando, natal, vamos malhar, entrar em corpo e em forma, você viu ano passado o apresentador já ganhou uns quilos a mais pra esse ano, o ano que vem vamos estar mais em forma, estamos aqui na Academia Movimento de Votorantim e vamos malhar, mostrar o pessoal aqui em forma pra 2011, você vendo aqui a gente carregando o peso e vamos conversar com os instrutores e com o Fernando e fazer o apresentador malhar mais ainda, você viu aqui a Academia Movimento, agora vamos conhecer a Academia de Sorocaba, lá no Sorocaba Shopping e conversar com o Fernando e fazer o apresentador suar pra caramba, vamos viajar pra lá, vamos lá! Música 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 E chegamos aqui na Academia de Sorocaba, aqui no Sorocaba Shopping aqui, pra fazer o apresentador malhar mais um ano, você está vendo aqui o corpo em forma do apresentador e vamos continuar o 2011 chegando, natal e quem está aqui do meu lado é o nosso amigo, querido Paçoca, tudo bem Paçoca? Tudo bem, tudo em ordem, é isso aí E aí, 2010, como que foi o ano pra você, em parte aqui na Academia, as pessoas, como que foi a repercussão também do ano passado, a matéria do ano passado deu o que falar, hein? Realmente, pra mim foi um ano de muitas realizações, cara, muitas conquistas, tivemos a matéria no final do ano passado e estamos aguardando vocês pra fechar mais um ano aqui com a gente, fazer aquela matéria de final de ano, né? E estamos aqui na Academia hoje, como o apresentador já disse, pra fazer, pra malhar um pouquinho, a gente vai colocar ali um pouquinho pra suar É isso aí, você viu ano passado eu suando, esse ano a gente vai mostrar um pouco os aparelhos, equipamentos, pra você aí que não faz Academia, quer entrar na Academia Movimento, você vai ter um pouco básico de como que é aqui a preparação quando você for entrar aqui na Academia Movimento Vamos lá então, Paçoca! E é isso aí, começando a malhação aqui com o Paçoca, você que vai entrar na Academia, tem uns procedimentos a seguir, a gente tem essa ficha aqui, cada um pega uma ficha, né? E na ficha, o que a ficha tem que aborda o tipo de malhação, o tipo de academia, o tipo de treinamento pra pessoa seguir, né? Isso, cada um vai ser feito uma avaliação física, ele, mediante a avaliação física, vai ser montado um treino de acordo com a necessidade dele No seu caso, aqui está a sua ficha, nós vamos dar início agora ao exercício de braço, de bíceps, rosca direta Esse exercício aqui, e aí, tá pronto pra começar? Vamos ver como essa rosca direta, será que a rosca vai entortar ou não? Vamos descobrir agora aqui, vamos lá Então, primeiro é aqui, né? Explica um pouco qual é a funcionalidade dele, o que ele traz para o corpo Essa barra aqui, você vai trabalhar agora o seu bíceps Como que você vai realizar esse exercício? Vai pegar a barra aqui, ó, vem comigo Retirou Flexione sempre o joelho pra manter a base da coluna Faz a flexão pra cima E alonga Mantendo sempre a postura Trabalhando o seu bíceps E sempre trabalhando com a sua respiração Ok? Vamos lá agora, agora é eu, hein? Isso aí, você viu o primeiro exercício, agora estamos aqui com o segundo exercício que é, como que é o nome? Supino reto Supino reto Supino reto, qual é a funcionalidade dele, como que deve ser feito ele, não é correto ou certo? Certo Nós vamos estar trabalhando, o supino reto, ele trabalha basicamente o peitoral Todo o peitoral Então, nós vamos estar fazendo oito movimentos, tá? Sempre trabalhando com a sua respiração, movimentos devagar, sem pressa, beleza? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E desce. Trabalhando sempre a sua respiração. Ok? Vamos lá agora? E é isso aí. Você viu eu me estendendo na extensora. Agora é o leg press, é isso? Exatamente. E qual é a funcionalidade dele? O que ele traz para o corpo? Bom, ele vai trabalhar com a coxa também. Trabalhar o seu quadríceps, certo? Como no seu caso, é um treino de hipertrofia. 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 Sempre para aumento da massa muscular, né? Sempre, né? Sempre, né? Sempre. Você viu que ele me chamou de hipertrofóbico. Mas vamos lá, continuando. Vamos lá então. Vou fazer a demonstração aqui para você. E logo em seguida você já vai estar fazendo. Carlos, então sentou. Colocou os seus pés aqui na plataforma, sempre na linha do seu ombro. Ok? Verificou a sua postura, se está correta. Mantenha sempre a coluna ereta aqui. Empurra suas pernas para cima. Vamos lá? E vai descer. Até aqui. Bora? 90 graus. Ou até mesmo 45 graus, dependendo do caso. Desceu. Subiu. Ok? Fazendo esse movimento. Lembrando sempre que a respiração é muito importante. Trabalhando um pouco do seu quadríceps, a coxa. Ok? Subiu. Subiu. Terminou. Travou. Desce. E aí, Carlos? Preparado? Estão preparado. Vamos lá. Esse parece ser difícil, hein? Vamos começar então. Vamos lá. Subindo. Descendo. Ok. Sobe. Trabalhe sempre com a sua respiração. Subiu, solta o ar. Vamos lá. Quando você empurrar, solta o ar. E aí? Como é que tá aí? A perna tá doendo. Tá doendo já? Já. Vamos lá. Mais 30 movimentos. Falta 28. Vamos lá. Mais 5. Bora. Vai. Uma. Sem fechar o seu joelho. Vamos. Duas. Vamos. Três. Vamos. Tá calvando. Vamos. Mais duas. Vai. Força. Pra que fazer careta? Isso. Ok. Trava. Desce. Foi difícil? Foi fácil. Dá mais ou menos. Deu fácil encarar. É isso aí. É isso aí. E é isso aí, você viu o básico de como quer fazer uma academia dia a dia e você que estiver interessado, vem para a Academia Movimento no Sorocaba Shop, você de Sorocaba aí que está assistindo o canal, certo? Vem para a Academia Movimento Sorocaba Shop, vem fazer a sua inscrição e fazer aquele alongamento, aquela musculação, você mulher, você criança, jovem, tem diferença de idade aqui para a pessoa que quer fazer academia? Não, não, não tem, basta você ter vontade, entendeu? E der o primeiro passo, claro que existem exercícios específicos para cada idade, né? Mas a partir dos 14, dependendo da idade até da estrutura da pessoa, já pode estar iniciando uma atividade física, tanto como luta, condicionamento físico, a musculação, enfim, basta querer. Você viu os procedimentos e você viu o básico, agora o Paçoca vai encerrar a matéria com a gente, e finalizando, quais são os procedimentos para começar, para terminar, abdominal, né? Conta para a gente, para finalizar o pessoal que vem aqui fazer academia. Claro, lembrando que sempre durante a atividade física, está vestido de roupas leves, entendeu? Beber muito líquido durante o treino, água para estar hidratando, e se alimentar, procurar se alimentar bem, ainda mais nesse verão com esse calor, comer coisas leves, saladas, enfim. E vir para cada, qualquer tipo de atividade física, quando for iniciar, nunca iniciar de barriga vazia, estômago vazio, entendeu? Sempre comer alguma coisa antes, duas horas antes, para você ter energia durante o treino. E sempre antes da atividade física, fazer um bom alongamento, fazer um aquecimento, antes de começar a praticar o exercício. Para finalizar, um abdominal, um alongamento também, aí beleza, fechado, finalizado o treino. Isso aí, a gente agradece, o Paçoca vai complementar ainda. Você, Votorantim, Votorantim fica ali no centro, perto da Avenida 31 de Março, ali, vá para a academia lá com o Fernando, fazer sua inscrição lá, tem toda a galera lá. Finalizando, então? Vem para a academia movimento, temos profissionais de alta qualidade, temos o Zé aqui em Sorocaba também, eu, o Gilson, a Márcio, o Douglas, o Fer. Vem para cá para a academia, ótimos planos, ótimas aulas, vem para cá conhecer, vem fazer uma aula gratuita, tenho certeza que você vai ficar. Academia movimento, movimentar o seu corpo? Sempre, movimentando a sua saúde com qualidade. E é isso aí, a matéria não acabou, a gente vai finalizar a mesma matéria com o Fernando, para lhe passar quais são os endereços, o telefone e tudo que a academia movimento oferece para você. Vem com a gente! Você viu os procedimentos com o Paçoca, estamos aqui agora com o Fernando, ele vai falar quais são os dias das aulas, quais são as aulas dos professores, para finalizar a matéria com a gente. Tudo bem, Fernando? Mais um ano, né? Natal, agora, o ano passado, qual foi a repercussão da matéria? E fale um pouco para a gente sobre a academia 2011, agora, a academia movimento Sorocaba e Votorantim. Então, é um prazer estar com vocês aí de novo, mais um ano junto, né? Vamos ver se 2011 também a gente continua fazendo uma parceria aí com a TV Votorantim e o canal 10, né? E muito obrigado por dar mais uma oportunidade aí e desejar um feliz Natal, um feliz ano novo a todos aí. E queria agradecer muito aos alunos que acompanharam a gente aí o ano inteiro, desde janeiro até agora, final do ano aí. Bastante gente melhorou muito, o resultado desse ano foi muito satisfatório com o programa de treinamento novo que a gente montou, com a parte de alimentação correta, conseguimos acertar a alimentação de quase todo mundo com a parceria com a SNC, a nutricionista Juliana e agora a gente está para 2011 com muitas aulas novas, né? Que vai entrar as aulas novas de jump, step, spinning, aero, aulas de maitai, boxe, kung fu, as aulas de jiu-jitsu vai começar a voltar também agora. E muita novidade aí para os alunos, treinamento específico para as mulheres, que a gente conseguiu um resultado satisfatório para as meninas, que era perder gordura no abdômen e trabalhar muito a coxa. Então a gente conseguiu montar um trabalho, até para as meninas que eram muito preguiçosas de vir na academia, a gente montou um programa de treinamento que, além delas treinarem, né, com uma carga legal e conseguirem o resultado rápido, a gente conseguiu atingir 100% das meninas. Então foi um trabalho muito específico. Começamos a trabalhar também bastante com idosos, que teve um resultado bom, senhoras de 60, até 65 anos. Aí teve um condicionamento bom, conseguiu melhorar a pressão arterial, frequência cardíaca, diminuiu o tigre séries, diabetes, colesterol, melhorou muito a qualidade de vida e o condicionamento. E estamos com um projeto legal aí para 2011. Se Deus quiser, vamos conseguir atingir bem mais do que a gente atingiu em 2010. Isso aí, muito bacana. Convido então o pessoal para vir de Sorocaba agora, TV de uma TV em Sorocaba, pelo Canal 7, e o pessoal de Votorantim também, endereço e telefone. Você que está assistindo a TV Com e a TV Votorantim, venha para a Academia Movimento do Sorocaba Shopping e Academia Movimento Votorantim Centro, fazer uma aula com a gente, a gente vai atender você muito bem, todos os professores formados, pós-graduados, uma qualidade de treinamento de alto nível. O objetivo da Academia Movimento é sempre melhorar a sua saúde e esse objetivo que é a estética. Então venha fazer uma aula, venha conhecer a academia, conhecer os professores, conhecer a família que é a Academia Movimento. Venha você também aí fazer uma aula com os professores da Academia Movimento. Você que viu aí o Fernando e o Paçoca, vem para a Academia Movimento movimentar o seu corpo. É aqui. E aí E aí E aí E aí É isso aí. Você viu aqui, olha o Papai Noel, você viu, olha aí o Papai Noelzinho, você viu como eu fiquei mais muscoso? Você viu na foto aí, né?